E depois outro, deixa ver em Brasília, para não ficar tão longe. Teve alguma coisa que todo mundo lembra aqui, você com o Paulo Guerreiro, lembra? Bom, o Guerreiro era... Parece que eu cheguei 12 anos contra ele. É que você colocou ele no bolso, né? Então não foi tão difícil. Não, não, era muito pior o Uruguai e o Peru. E o Peru, né? Sim, muito pior. Aí sim eu bati nele de verdade. Sim, passa que ele era muito... Realmente ele gostava do contacto físico. É, pivô, né? Fazia muito pivô. Pivô, ele não fugia. Então o cara que não fugia, que vai, é o cara que também termina apanhando, mas também batendo. O cara é muito bom, muito bom. Mas você sempre foi bem com esses caras, né, meu? E era meu futebol, né? Era meu futebol, né? E ficar aí, saber o limite de até onde ir, na força, até onde não. Mas o Guerreiro não era folgado, não era de falar muito. Ah não, achei que fosse. Era mais de fazer gesticulações, mas... Ah. Para ver outro mais, não sei. Bueno, quem... Quem, a ver...